Por acima de tudo o amor Bem, como eu mostrei para vocês no primeiro bloco, acho que esse programa é um programa que eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou mostrando a presença viva de Santiago, o apóstolo Santiago que semeou só amor naquele caminho. E é tão verdade que porque o caminho tem mais de um milhão de pessoas passando de abril até outubro, que é a temporada. E o incrível dessa senhora, ela se chama... A Suzane. A Suzane, da Suzane, é que depois desse vídeo nós se abraçamos muito, nós se emocionamos muito mais do que está no vídeo aí. E ela nos convidou para ir na casa dela, entramos na casa, o irmão dela também, doce igual a ela, um homem santo também, nos acompanhou, ele foi molhar o jardim. E aí eu cheguei numa mesa assim e falei para ela, falei à Suzane, eu queria de gratidão te dar um dinheiro por você, eu guardei esse... por gratidão da maneira que você me tratou e eu tinha 500 euros separado para doar para ela, porque ela tinha uma pensão, alugava. E aí o olhar dela me deixou extremamente constrangido quando ela falou, mas Henrique, se você colocar o dinheiro aí nessa história, você destruiu tudo que foi construído só por amor. Não existe dinheiro em uma relação de sentimentos que nascem do coração, da vontade de fazer por amor, por ajudar as pessoas por amor. você destrói tudo, tira o dinheiro. Eu fui levando o dinheiro na mesa, mas eu tomei um choque quando ela... Eu, por ela, por saber que ela vivia de alugar um quarto, eu tinha só dois quartos na casa, na pensão dela, eu tinha dois apartamentos. E eu, sabendo que era uma pessoa de pouca posse, eu quis dar um dinheiro. E ela me deixou, me deixou totalmente, assim, surpreso, fiquei extremamente estarecido de ver que eu estava pulando e que o verdadeiro amor, ele não existe dinheiro. não pode existir dinheiro no verdadeiro amor. Dinheiro é para outras coisas, para fazer outras coisas em outros momentos. Não foi isso mais ou menos, Ricardo? Foi isso aí mesmo. E é importante que ela chegou e disse, eu me lembro até hoje, ela disse, então você dá para a igreja. Não, eu insisti. Você dá para a igreja. Aí eu falei, não, eu não fiz de má intenção te querendo... Ela falou, não Henrique, dinheiro quem precisa é a igreja. Se você puder, então você dá para a igreja o dinheiro. Então foi uma coisa, uma prova, e tanto que eu semeei, antes de chegar lá, eu falava para o Ricardo, você vai conhecer uma santa de Deus. E a história é linda, porque depois eu passamos na quarta da mãe dela, estava aberta a porta, a mãe estava com oxigênio na cama, e ela então me testemunhou. Henrique, é natural que nessa fase as pessoas possam ir para o hospital. Mas minha mãe criou eu e meu irmão com tanto amor, mas com tanto amor, nós não queremos uma pessoa que cuide dela. Uma pessoa cuide dela. Só eu e ele. Então nós paramos tudo, vendemos tudo que temos, até enquanto Deus permitir que ela fique aqui conosco, ela vai viver do cuidado e do carinho dos filhos, e não de nenhuma outra pessoa. Aí tinha a prova muito forte, aonde uma pessoa para a vida inteira, os filhos param a vida inteira para debruçar o dia inteiro, cuidando, limpando, na fase terminal da mãe. Aí eu assisti uma cena verdadeira da presença de Santiago, que só faz, e só fez, e só como discípulo de Jesus, ele só semeou amor. E ali nós vimos a abundância desse amor, uma fonte de amor, que não se vê, não se compra, não se acha, a não ser quando você encontra uma santa ou um santo de Deus. Quando você encontra essas pessoas, você tem que ter, agradecer a Deus, você acreditar que existe a presença de Deus vivo nesse amor, e o dinheiro não compra. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Exatamente. E eu me lembro até hoje que ela disse, se eu relacionar algum valor pelo que eu fiz para você, perde o propósito total. É tanta prova de amor. E aí nós fomos andando, nós fomos andando, e o incrível que, no dia seguinte, fui tomar um café da manhã, depois de 10 quilômetros nós dormimos, e um espanhol muito alegre, muito divertido, o espanhol, eu contei para ele que vivi uma das maiores emoções da minha vida, eu tinha vivido ali, em Ontanas, com a Suzana. Ele falou, não, você não viveu com a Suzana uma emoção, você viveu com uma santa. Aquela mulher é santa desde quando nasceu. Quando ela ia para a escola, ela dividia o que ela comia com as pessoas mais pobres. Era uma santa já desde criança, e mostrando que nasceu com essa alma que ela testemunhou, e que vocês viram, e a expressão dela, vocês viram na maneira que ela colocou a expressão viva dela no amor que ela demonstra na forma que ela nos recebeu. Continuando a história que é muito importante a gente testemunhar, porque não adianta a gente só ver e sentir e não poder compartilhar. graças a Deus que nós temos o programa Acima de Tudo Amor na Rede Vida, que nós temos encaixa perfeitamente, né, Ricardo, dentro do espírito do programa, a gente compartilhar essa alegria e testemunhar que nós encontramos uma santa de carne e osso que vivemos as emoções que nós vivemos no caminho. mas tem uma história que me mostra, Ricardo, muito profundo como que são as coisas perante a Deus. No caminho todo dos 30 dias, o lugar mais impactante também que teve de todos, vocês não imaginam as igrejas, as capelas, o que for no caminho, o pé direito antigamente era muito alto, as igrejas todas só de pedras, pedras grandes, as igrejas são muito bonitas, mas muito bonitas, as igrejas da Espanha são muito mais bonitas que as de Portugal, são muito mais, a arquitetura é muito mais bonita, o sim. Imponência também, né? Imponência também. O altar, todos são de ouro, não sei daqui que século que era, que tinha tanto ouro daquele jeito, e tudo em amor a Deus, as pessoas viviam essa experiência. Mas o incrível é vocês verem agora, nós vamos passar no fim desse bloco, eu quero testemunhar que essa igreja de uma vila de 40 famílias tem a maior expressão, a maior expressão do amor de Deus. Uma igreja, olha, vocês vão ver o vídeo, vocês vão ficar apaixonados. Uma vila de 40 pessoas, vocês vão ver o tamanho da igreja. O que que tinha lá de diferente, vocês vão ver no vídeo. É que, eu não me lembrava disso há 10 anos atrás, mas devia ter. Do lado esquerdo, quando você entra na igreja, tem um culto ecumênico, e tem uma, tem na parede, um painel com todas as religiões que semearam amor. Todas as religiões. Tem o budismo, tem o Gandhi, que é a religião, que não é religião, mas o Gandhi pregou amor tanto que tem Martin Luther King, tem matéria de calcão. Tem tudo. Vocês vão ver o painel e as poltronas ou mofadas para as pessoas sentarem no chão. E me impactou de eu ver aquilo que ali no caminho estão todas as religiões, todos os filhos de Deus, até os pagãos que estão entrando ali. Eles vão ter oportunidade de ver a presença de Deus no altar de Deus, na Eucaristia que está no sacrário nas igrejas e Jesus está vivo de corpo e sangue naquela Eucaristia e de repente você vê do lado a condição de todas as bíblias, né Ricardo? De todos os evangelhos, de todas as religiões, de todas as religiões. É incrível. O vídeo, eu quero comentar um pouquinho esse vídeo, Ricardo, queria expressar o que eu senti. O que você sentiu naquela época? Realmente foi muito forte porque realmente no painel pessoas que no mundo fizeram a diferença para o próximo, né? Por amor. Por amor. Dependente da religião. Independente da religião. É isso que eu falei. E onde nós gozamos dessa experiência? No melhor, no menor, na menor vila do caminho, no menor lugar do caminho, naquele pequenininho lugar, tinha a maior expressão no caminho de Deus. Fomos em catedrais com toda a hierarquia da igreja, com o Papa, não, mesmo o Papa, o Bispo, o Arcebispo, a hierarquia toda da igreja, mas não tinha o sentido que tinha aquele menor lugar, aquela menor capela, a menor igreja, e da expressão viva de Deus na forma de o caminho é para todos e todos somos irmãos. Você não acha que foi espetacular? Foi espetacular. Foi impressionante. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu acho que agora eles vão poder assistir o que nós falamos para vocês curtirem esse segundo bloco, para vocês verem a riqueza, estou dividindo com vocês a riqueza, de que maneira você se preenche com a sua fé ao ver isso, ao assistir isso, e saber que isso é vivo e está lá no caminho de Santiago. Fique aí no terceiro bloco, vocês vão curtir mais. Estou muito feliz de dividir com vocês essa experiência ímpar. Queria que todo mundo notasse um lugar tão pequeno que mora 40 pessoas, tem uma capela, 40 famílias. Tem uma capela linda, tão pequena, mas que talvez aqui nesse lugar, tão pequeno, que significou todo o início da minha viagem, a inspiração da primeira viagem, meu primeiro acolhimento, tem uma capela que eu via o maior sentido do ecumênico, de todas as igrejas que eu já fui na minha vida, no mundo inteiro, mais de 30 países que eu conheço. Não conheço um lugar que expressa a força de sermos irmãos, com respeito a todas as religiões cristãs, com os evangelhos de todos e com o amor de todos. Vocês vão assistir agora. Nós estamos agora dentro da igreja de Montan, Ontanas, e eu e o Ricardo estão pondo uma vela, mas olha o tanto de gente que passou hoje de manhã aqui e colocou vela. E o interessante, tem a Bíblia de todas as línguas, olha, dentro da igreja de Deus, da casa de Deus, e homenagem a todas as pessoas que com sua fé, olha, tem o budista, tem o Madre Tereza, o Gandhi lá, olha lá o Gandhi lá em cima. Olha que interessante, no caminho de Santiago você vê a expressão mais forte do amor de Deus, da comunhão de tantas pessoas ali, de tantas pessoas que fizeram a diferença no amor por Deus, na sua pregação, em todas as religiões que sejam cristãs, em todos os evangelhos de todas as religiões cristãs. Olha aqui, oh, que lindo. Esse aqui é Ontanas, onde eu encontrei aquela santa que gravei para vocês. Vale a pena todo mundo reconhecer que nesse lugar tão pequeno tem a presença tão viva de Deus e o amor de Deus. É a coisa mais linda do mundo, você vê num lugar de pouca expressão, o maior sentido de valor, a maior prova de que todos nós somos irmãos é quando você vê dentro da casa de Deus um lugar com culto de todas as religiões cristãs se chama ecumenismo. Esse é o ato mais forte da presença de Deus e do acolhimento de todos nós, de todas as religiões cristãs, sermos uma só. Essa é a expressão viva de Deus. Por acima de tudo o amor Novembro é o mês de alerta sobre a saúde masculina. Falando nisso, o câncer de próstata é a segunda causa de óbito entre os homens. A doença é mais incidente em homens mais velhos com história familiar positiva e afrodescendentes. O toque retal e o PSA são exames que podem diagnosticar a doença em fases iniciais. Senhores, estejam à frente da doença, procurem atendimento, essa atitude pode salvar vidas.